Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, meus irmãos e minhas irmãs, acolher você com alegria para este itinerário que nós estamos vivendo. A novena do Pai das Misericórdias e hoje é o sétimo dia. Estamos caminhando bem, estamos caminhando na vontade de Deus e estamos nos abandonando no seu amor, na sua misericórdia. Porque é próprio do Pai das Misericórdias nos amar sempre e se gastar em amor por cada um de nós. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós queremos pedir como um propósito de vida para esta novena. O propósito é viver a empatia para com o outro, ou seja, sair da indiferença e ir ao encontro do outro, amando, perdoando. Então peça a Deus a graça de perdoar o seu próximo, como assim o Pai perdoou aquele filho. Padre, mas é muito difícil viver esse propósito, mas com a graça de Deus você vai conseguir. Traga na lembrança as pessoas que você precisa perdoar, traga na lembrança as pessoas que você sentiu inveja, ciúmes. Porque é o que nós vamos viver nessa reflexão de hoje. O filho mais velho sente inveja do filho que voltou para os braços do Pai. Muitas vezes a gente não se alegra com o nosso irmão, com a nossa irmã. E aí nós somos tomados do quê? De indiferença, nós somos tomados por ódio no coração, por rancor, por mágoas, por ressentimentos. Peço ao Senhor a graça de você não viver isso, mas viver o amor, a compaixão e a misericórdia. Por isso vamos ler aqui mais um trecho deste evangelho, onde fala sobre o filho pródigo. No capítulo 15, no versículo 25 a 28 diz o seguinte. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu. Amados irmãos e irmãs, Olha para você ver o que a raiva, o ódio pode trazer ao coração do homem. A indiferença. Olha para você ver, meus irmãos, em vez daquele filho ter misericórdia, ele foi indiferente. O filho mais velho, em vez de ter compaixão do filho que errou, que bateu a cabeça, que fez o mal, que desagradou o coração do pai, até mesmo o coração do irmão mais velho. O Senhor, ele fala ao coração daquele filho. Traga no coração o desejo de amar. Traga no coração o desejo de se entregar verdadeiramente ao amor que Deus colocou no nosso coração. Somos tocados pelo amor de Deus. Somos tocados pela misericórdia de Deus. E se somos atingidos por isso, por que nós não fazemos isso também em relação ao nosso irmão, a nossa irmã? O filho mais velho não gostou da notícia que recebeu do servo. Olha para você ver, meu irmão, minha irmã. Assim como o pai se alegrou, o filho também mais velho precisava ter se alegrado. E muitas vezes nós somos este filho mais velho que só reclama, que só murmura, que não quer o bem do outro, que não quer que o outro progrida, que não quer que o outro cresça, que não quer que o outro seja acolhido. Ele não gostou da notícia. Ele ficou encilumado. Ele ficou bravo. E meu irmão, minha irmã, infelizmente, ele se deixou levar pela inveja, pelo ciúme. E não foi capaz de se alegrar com o filho e com o retorno do seu irmão. Amados irmãos e irmãs, se nós não tirarmos do nosso coração a indiferença, a inveja, o orgulho, as faltas de perdão que nós trazemos, o ressentimento, as mágoas, nós vamos ser como este filho. Nós não vamos nos alegrar quando o outro que pecou, mas que reconheceu e quis voltar. Nós, em vez de se alegrar, nós vamos querer que ele caia de novo. É isso que o filho mais velho expressou quando recebeu a notícia do servo. Seu irmão voltou. Meus irmãos, quantas vezes damos espaço para a inveja? Quantas vezes nós damos espaço ao egoísmo, à indiferença, à falta de misericórdia com os nossos irmãos, com a sua casa? Quantas vezes você, filho, não tem misericórdia com o seu pai que já está idoso, que já tem algumas limitações e você não é misericordioso para com ele? E quantas vezes não nos alegramos, meus irmãos, com o dom da vida do outro? Você tem se alegrado com o dom da vida do seu pai, filho, da vida da sua mãe e filho? E pai e mãe, você tem se alegrado com o dom da vida do seu filho? Ou quando ele erra, você se entristece, você fica com raiva, você quer o mal em vez de querer o bem? É isso que o Evangelho está nos falando hoje aqui. A falta de misericórdia nos leva para a inveja, para a indiferença, para o egoísmo. Peça ao Senhor que tire isso do seu coração, meu irmão. Peça ao Senhor que tire isso do seu coração, minha irmã. Peça ao Senhor a graça da indiferença e eu ir para a misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, o seu coração será um coração alargado, como foi o coração do pai. O filho não tinha um coração alargado, porque estava fechado em si mesmo, nos seus conceitos, nas suas razões, no seu entendimento. E isso foi só inchando o coração dele de orgulho. Peça ao Senhor que te livre da indiferença. Uma erva daninha que muitas vezes estraga os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com aqueles que nós mais amamos. Pedimos ao Pai das Misericórdias, por meio dessa oração, que nos ajude. E essa oração diz o seguinte. Pai das Misericórdias, vós fostes ao encontro daquele filho que havia saído de casa, que se perdeu, mas voltou. Vós fizestes festa pelo retorno de alguém que havia errado. Sim, vós não vos alegrastes por causa do erro do filho, mas fizestes festa, porque ele retornou à casa. Pai, o outro filho, o mais velho, infelizmente, não se alegrou com a volta do irmão. Aliás, a raiva parecia tão grande, que nem o tratou como irmão. Pai, muitas vezes nós vos temos como Pai, mas nem sempre tratamos aqueles que estão ao nosso lado como irmãos. Dá-nos a graça, Pai, de uma nova conversão. Sendo vós, Pai nosso, os outros são nossos irmãos. E assim devemos tratá-los. Ajuda-nos, Pai das Misericórdias, a vencer a inimizade e a indiferença com a misericórdia e fraternidade. Amém. Rezemos ao Pai das Misericórdias e peçamos esta graça. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Socorrei, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, sobre o seu coração, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.